Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série, homenageando personalidades de todos os estados do Brasil. Nós terminamos na última segunda-feira a região Nordeste, que foi a primeira região escolhida, e agora passamos para a região Norte, onde vamos começar homenageando personalidades do Estado do Pará. Alô Pará, meu querido Estado do Pará, fico muito feliz em homenagear essas grandes personalidades, grandes amigos no Estado do Pará, mandar um abraço aqui para um dos maiores cantores do Brasil, um dos maiores intérpretes da nossa música, nosso ídolo paraense, meu querido amigo Vanderlei Andrade, um abraço para você, mandar um abraço aqui também para o meu amigo Riba Mar José, que ele é piauiense, hoje reside em Recife, mas tem um grande nome no Estado do Pará, uma ligação fortíssima com o Estado do Pará, o grande Valdo César também, grande cantor, entre tantos outros, obrigado pelo carinho, nosso amigo Pinduca, o rei do carimbó, um abraço forte. E nós vamos homenagear grandes personalidades do Estado do Pará, que infelizmente já faleceram, e você vai se surpreender com muitos deles. Vamos conversar com a grande atriz Cléa Simões, ela que nasceu em Belém, na capital do Estado do Pará, em 4 de janeiro de 1927, e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 2006, ela que foi uma grande atriz de papéis marcantes, tanto no cinema como na TV. Vamos destacar aqui as suas passagens em Direito de Nascer, Livre para Voar, Estados Anis de Chico City, Deus nos Acuda, Fera Ferida, Laços de Família, e claro, sua última participação vem em 2002, em Coração de Estudante. Ela faleceu aos 79 anos de idade, falência múltipla dos órgãos, nossa querida atriz Cléa Simões. Ela foi sepultada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de um dos maiores comediantes do Brasil, o lendário Lúcio Mauro, companheiro inseparável de Chicanísio. Lúcio de Barros Barbalho, nasceu em Belém, na capital do Estado do Pará, em 14 de março de 1927, e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 2019. Foi um grande humorista e fez grandes trabalhos na TV, passando pelo Aeio Urca, um dos grandes programas humorísticos, o Balança Mas Não Cai, o Chico City, Praça da Alegria, Chico Niso Show, Trapalhões, participou de O Pagador de Promessas, Claro, a Escolinha do Professor Raimundo, onde ele eternizou o Adhemar Vigário, foi fantástico realmente. Chico Total, Caça Talentos, Malhação, Dona Flor e seus dois maridos, Sai de Baixo, Zurra Total, Sob Nova Direção, Carga Pesada, A Grande Família, e claro, a Escolinha do Professor Raimundo, que foi seu último trabalho em 2015. Papéis também marcantes no cinema, como No Homem que Desafiou o Diabo, Fantástico, Deseja de Menezes, Mulher Invisível, Que Dá Certo, Muita Calma Nessa Hora, entre tantos outros, marcaram a carreira do grande comediante Lúcio Mauro, que faleceu no dia 11 de maio de 2019, aos 92 anos de idade, em uma clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava internado, havia dois meses para tratamento de problemas respiratórios. A causa do falecimento foi falência múltipla dos órgãos. Mandar um abraço aqui para o Lúcio Mauro Filho, que é um humorista fantástico, que tem um carinho imenso. O Lúcio Mauro, ele foi cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, no Caju. Grande Lúcio Mauro. Vamos homenagear um dos maiores cantores do nosso brega paraense. Foi um dos maiores produtores musicais desse Brasil. Ajudou imensos cantores. Ele que foi um expoente da lambada, o nosso eterno Alípio Martins. Ele que nasceu em Belém em 13 de junho de 1944, e faleceu também em Belém em 24 de março de 1997. Faleceu ainda muito jovem. Ele foi um parceiro do nosso querido José Orlando, meu grande amigo. Também estourou na mesma época, ajudado também pelo Alípio Martins. Hoje é o rei do Forrobrega. Nosso querido José Orlando, meu amigo hoje. Ele que é maranhense. Reside hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, na verdade. Residiu por muitos anos em Fortaleza. José Orlando, meu grande amigo. Olha, e se você é do Pará, Alípio Martins foi sepultado em Belém. Se você puder registrar onde ele está sepultado, mandar para a gente, a gente vai ficar muito orgulhoso em poder fazer essa homenagem, mostrando o túmulo Alípio Martins nunca mostrado antes na internet. Então eu fico muito feliz caso você mande para a gente essas imagens exclusivas. Vamos citar aqui alguns dos grandes sucessos de Alípio Martins. Tanto cantava, como produzia, compunha, músicas como Onde Andará Você, Vem Me Amar, uma das minhas preferidas, Garota, Sucesso Eterno, Pra mim Você Morreu, Eu Quero Gozar, Os Presidenciáveis, Odaci, Maria Mariazinha, que também foi sucesso na voz do meu grande amigo Ivan Petra, Decisão também, Cheiro no Cangote, entre tantos outros sucessos, marcar a carreira do nosso inesquecível Alípio Martins. Infelizmente ele faleceu com apenas 52 anos de idade, vítima de um câncer no estômago, muito jovem. Então eu peço a vocês, Estado do Pará, se puder fazer essa visita, eu agradeço de coração. Vamos agora homenagear também outro cantor que ficou lendário na época da lambada, que foi o Ditão, grande nome da música brega paraense. Ditão também foi um grande sucesso no Estado do Pará, e faleceu também precocemente. Tão de sucessos na década de 80, como Preconceito, Outro Rapaz, Sou latino-americano, Papudinho Amador, e abriu portas para grandes nomes da música. Não se sabe ao certo com quantos anos ele faleceu, não tem essa informação na internet. Faleceu em 2 de maio de 1999. Ele retornava de um show em Marabá, no sudoeste paraense, quando sofreu um acidente automobilístico. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos, acabou falecendo no local. O falecimento do cantor causou uma comoção em todo o Pará. Vários cantores postaram suas notas de pesar, como foi o caso do meu amigo Vanderlei Andrade, cantor Aninha, o Nelsinho Rodrigues, entre tantos outros. Grande cantor Ditão, também seria uma homenagem fantástica. Muito obrigado a todos vocês do Estado do Pará. Vamos agora falar desse precursor do jiu-jitsu no Brasil, o Hélio Greice, que eu particularmente não sabia que ele era do Estado do Pará. Nasceu em Belém, em 1 de outubro de 1913. Faleceu em Petrópolis, na região metropolitana do Rio, em 9 de janeiro de 2009. Foi o patriarca da família Greice, a família de lutadores mais conhecidas do Brasil. Por não dizer, uma das mais conhecidas do mundo. Foi responsável pela difusão do jiu-jitsu no Brasil. Faleceu aos 95 anos de idade, em Petrópolis. Ele foi sepultado no cemitério municipal de Petrópolis, onde tem um jazigo da família Greice. Vamos agora relembrar do talentoso ator, que também faleceu precocemente. Grande Norton Nascimento. Nasceu em Belém, em 4 de janeiro de 1962. Faleceu em São Paulo, em 21 de dezembro de 2007. Tive uma carreira de muito sucesso, onde fez grandes papéis na TV, como Em Si a Moça, De Corpo e Alma, Fera Ferida, A Próxima Vítima, Lembrando sempre que a gente só cita alguns dos trabalhos, tá bom? Malhação, Sai de Baixo, Chiquem Gonzaga, Brava Gente, A Padroeira, Sítio do Picapau Amarelo. E seu último trabalho foi em 2007, em Maria Esperança. Na manhã do dia 21 de dezembro de 2007, Norton Nascimento faleceu, com apenas 48 anos de idade, em razão de falência cardíaca, pelo quadro infeccioso pulmonar. Segundo o Hospital da Beneficiência Portuguesa, em São Paulo, estava internado na unidade de terapia intensiva. O Norton Nascimento foi sepultado no Cemitério Memorial Parque Paulistano, em Budas Artes. Nossa homenagem ao ator Norton Nascimento, mais um ilustre paraense. Vamos relembrar agora da atriz e vedete brasileira Mara Rubia. Osmarina Lameira Colares Sintra. Nasceu em Belém, em 3 de fevereiro de 1918. Faleceu no Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1991. Além de atriz, ela foi bailarina, uma grande vedete. Na TV, ela teve apenas três participações. Foi Em O Pulo do Gato, Sinal de Alerta e O Feijão Maravilha. Novela de bastante sucesso. Fez também vários filmes, como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Consagrou no teatro de revista, durante os anos de 40 e 50. Mara Rubia faleceu no dia 15 de maio de 1991, no Rio de Janeiro, e problemas respiratórios e circulatórios. Ela foi sepultada em um cemitério, São Francisco Xavier, Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ela tinha 73 anos de idade. Outra grande atriz, que nós, inclusive, já fizemos outras homenagens para ela, foi a querida Tereza Maio. Tereza Guichard Amayo Brasini. Nasceu em Belém, em 18 de julho de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de janeiro de 2022. Já esse ano, ela nos deixou. Participou do grande teatro Tupi, Orfeu da Conceição, novela Pecado Capital, Rock Santeiro, onde ela foi na versão censurada, onde ela viveria mocinha. Participou de carga pesada, Caso Verdade, Você Decide, Senhora do Destino, Zorra Total, As Brasileiras, Além do Tempo. E seu último trabalho foi em A Dona da Banca, em 2020. Fez também vários filmes. Tereza Maio faleceu aos 88 anos de idade, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer no Rio. Vamos agora também relembrar do cantor Ed Reis, que também já nos deixou esse ano. Grande nome também, a música paraense. Ele que residia em Caratateua, na zona rural de Bragança. Ele faleceu aos 69 anos de idade, que parada cardíaca. Ele fez muito sucesso com a música O Pescador, Vou Domar Meu Coração, Talva, A Distância, Quando Lembro de Você. E ele foi um dos cantores, precursores, de fazer sucesso fora do estado do Pará. Ele era sucesso em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão. Então ele ficou com muita força também no Nordeste Brasileiro. Então perdemos aí o grande cantor Ed Reis. Vamos relembrar agora do mestre Verequete, Augusto Gomes Rodrigues. Ele que nasceu em Coatipuru, estado do Pará, em 26 de agosto de 1916. Ele faleceu em Belém, em 3 de novembro de 2009. Foi um músico, grande cantor, compositor paraense. Tem assim uma pequena rixa. Quem seria o rei do carimbó? Se seria Verequete, ou hoje, nosso querido Pinduca, que para mim é considerado o rei do carimbó do Pará. Mas naquela época tinha, antes do falecimento do Verequete, quem seria o dono do título. Particularmente, considero o meu querido amigo Pinduca. Mais respeito, porque ele foi um grande mestre, música paraense. Impossível a gente homenagear todos os grandes nomes de cada estado. Verequete gravou vários discos, o legítimo carimbó, o conjunto Irapuru, Verequete, o conjunto Irapuru, o legítimo carimbó, entre outros. Ele faleceu aos 93 anos de idade, devido a um quadro de pneumonia e infecção respiratória. O lendário mestre Verequete. Nosso carinho, nosso respeito. Vamos agora falar do grande compositor, Billy Blanco. William Blanco Ambrunhosa Trindade. Nasceu em Belém em 8 de maio de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 2011. Além de músico, compositor, ele foi escritor e arquiteto. Músicas foram gravadas por grandes nomes, como Dick Farney, Lúcio Alves, Dolores Duran, Silvio Caldas, Nora Ney, Jamelão, Elisete Cardoso, Dóris Monteiro, Peri Ribeiro, Alisa Regina e até Hebe Camargo, que gravou suas músicas. Seu primeiro sucesso foi Estatutos da Cafieira, na voz de Nesita Barroso. Nossa querida, foi parceiro do Balden Powell, em Samba Triste, Tom Jobim, em Sinfonia do Rio, entre tantos outros. Grande compositor, Billy Blanco. Ele faleceu aos 87 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Pan-Americano, na Tijuca, na zona norte do Rio. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, teve uma parada cardíaca. Ele deu entrada em outubro de 2010, quando sofreu um acidente vascular cerebral ABC. Seu corpo foi cremado. Grande, Billy Blanco, nossa homenagem. Vamos agora relembrar do Mestre Vieira, dos grandes nomes da guitarrada, dos lendários do Pará. Joaquim de Lima Vieira, Mestre Vieira, nasceu em Barca Arena, no estado do Pará, em 29 de outubro de 1934, e faleceu em 2 de fevereiro de 2018. Seu grande sucesso foi, com certeza, o disco Lambadas das Quebradas. Gravou 18 discos. A música Lambada do Rei também foi estourada. Lambada Jamaicana, Pelou da Cabra, entre outros grandes sucessos. Marcar a carreira dos grandes nomes do Pará, Mestre Vieira. Ele faleceu aos 83 anos de idade. Ele faleceu vítima de um câncer. Vamos agora falar do ator Paulo Gonçalves. Ele que nasceu em Belém, em 4 de agosto de 1924, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1º de julho de 1986. Um grande ator e dublador brasileiro. Ele trabalhou em Shake de HD, Anastácia, A Mulher Sem Destino, Gabriela, O Grito, Sinal de Alerta, Pai Herói, Por Elas, Pão Pão Beijo Beijo. E seu último trabalho foi em 1986, em Selva de Pedra. Ele faleceu aos 61 anos de idade, vítima de um câncer do pâncreas, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de Walter Bandeira. Ele que também nasceu em Belém, em 31 de agosto de 1941, e faleceu em Belém, em 2 de junho de 2009. Foi um locutor, pintor, professor e ator brasileiro. Nos últimos anos de vida, ele era professor de voz e dicção, escola de arte e dança, da Universidade Federal do Pará. Ele sagrou-se, na década de 80, com o Grupo Gema. Fez vários shows, nas casas noturnas do Pará. Walter Bandeira ficou conhecido, como a grande voz do Pará, pela sua versatilidade, e seu talento. Ele faleceu, aos 67 anos de idade, de complicações de um câncer, no esôfago. Grande cantor, Walter Bandeira, os grandes nomes do Pará. Chegou a vez, de relembrarmos, a querida cantora, Cleide Moraes, aclamada como a rainha da saudade. Cleide Moraes, ela era natural de Belém, teve sua trajetória marcada, pelos bailes da saudade, com músicas dos anos 50, 60, principalmente o bolero. A cantora dizia, que era clínica geral, ela cantava de tudo, com uma voz gostosa de ouvir. Infelizmente, ela foi vitimada, por um acidente. Cleide Moraes, Cleide Eguaraci, tendeu o pedido de uma família, que alegando a fragilidade da saúde, de uma senhora que fazia aniversário, pediu que ela fosse se apresentar, na festa com poucos convidados. Terminar o show, ela voltava para Mosqueiro, onde cumpriria uma temporada de descanso, na PA 391, perto do município de Santa Bárbara. A Kombi em que ela viajava, colidiu com o Hyundai HB20, e infelizmente fez uma ultrapassagem devida, onde terminou vitimando, a querida cantora, rainha da saudade, Cleide Moraes. Ela tinha 59 anos de idade, e ela faleceu no dia 26 de julho de 2020. Grande cantora. Vamos agora falar de Sebastião Tapajós, outro grande músico e compositor do estado do Pará. Ele que nasceu em Alenquer, em 16 de abril de 1943. Seu nome de batismo era Sebastião Pena Marcião, mas ficou conhecido como Sebastião Tapajós. Ele faleceu em Santarém, em 2 de outubro de 2021, violonista e compositor brasileiro. Logo de sua carreira, ele tocou com nomes conhecidos da MPB, como Hermeto Pascual, Jânio Duboc, Valdir Azevedo, Sivuca, entre outros. Sebastião Tapajós faleceu, em 2 de outubro de 2021, em Santarém, devido ao infarto agudo do miocárdio. Ele tinha 78 anos de idade. Vamos agora falar de Rubens Mota, conhecido como o Anormal do Brega, uma figura carismática do Estado do Pará. Rubens Nascimento Mota, nasceu em Belém, em 1946. Ele faleceu em Belém, em 13 de outubro de 2016. Conhecido pelo seu nome artístico, de Anormal do Brega. Ele foi advogado, professor de português, político e cantor, e compositor da área Brega. Notado pelo seu estilo irreverente, roupas coloridas, e músicas marcantes, iniciou a carreira artística, em 1970. Ele faleceu em 70 anos de idade, em decorrência de um câncer no pâncreas. Foi um dos cantores marcantes, do Estado do Pará. Vamos falar agora, do nosso querido DJ Siqueira, o Siqueirão. Infelizmente, faleceu, vitimado pela Covid, em 11 de março de 2021. Siqueirão da Saudade. O DJ paraense, Manuel Siqueira, também conhecido como Siqueirão, Siqueirão da Saudade, é o rei do vinil. Ele faleceu, vitimado pela Covid, no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. O artista estava internado, desde o dia 9 de março, em uma unidade de pronto atendimento UPA, de Santa Bárbara, região metropolitana de Belém. Na manhã da quinta-feira, o DJ conseguiu uma vaga, no Hospital de Campanha de Belém, e foi transferido. Mas infelizmente, Siqueira precisou ser entubado, e durante a noite, apresentou uma piora, no quadro de saúde, e teve várias paradas cardíacas. Diabetes, pressão alta, e estava acima do peso. Ele tinha apenas 51 anos de idade, e dedicou mais de 30 anos como DJ, embalando festas marcantes no estádio do Pará, e sempre deixando viva a memória da música. O paraense, DJ Siqueira, o nosso abraço, o nosso carinho a todos os familiares, que hoje seguem o legado, desse grande nome do Pará, DJ Siqueirão. Fazia umas lives incríveis, eu acompanhava ele pelas redes sociais. Vamos agora falar do locutor Sandro Valle, a voz do Pará. Ele que faleceu aos 71 anos de idade, vítima de infarto, durante uma sessão de hemodiálise, no Hospital Beneficente Português, em Belém. De acordo com a família, há um ano, Sandro passou a apresentar insuficiência renal, e necessitar realizar hemodiálise, três vezes por semana. Ele estava bem, se recuperando, estava ativo, fazer parte da Rádio Haulante, do programa Flash 95, ficou conhecido como o príncipe do rádio. Ele que nasceu em Belém, em 8 de julho de 1950, se pôr da era de ouro do rádio, infelizmente faleceu, no dia 24 de novembro de 2021, aos 71 anos de idade. E para encerrar, as homenagens, as personalidades do estado do Pará, não poderíamos faltar nunca, com um dos maiores jogadores, de futebol do Brasil, que foi, Dr. Sócrates. Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, nasceu em Belém, em 19 de fevereiro de 1954, faleceu em São Paulo, em 4 de dezembro de 2011. Grande jogador, treinador e médico brasileiro. Ele atuava como meio campista, e era considerado, um dos grandes craques, do futebol brasileiro, da década de 80. Um dos maiores ídolos do Corinthians, irmão do craque Raí também, atuou pela seleção brasileira, entre 1979, 1986, sendo capitão, da Copa do Mundo de 1982, que tinha grandes astros, merecia realmente, ganhar a Copa do Mundo, mas infelizmente não deu, foi um grande jogador realmente. Sócrates faleceu, às 4 e meia da manhã, do dia 4 de dezembro de 2011, teve falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um choque séptico. Sócrates foi sepultado, num cemitério Bom Pastor, nas cidades de Ribeirão Preto. Ele tinha, apenas 57 anos de idade, grande craque do nosso Brasil. E esse foi o vídeo de hoje, homenageando grandes personalidades do Estado do Pará. Para você que assistiu o vídeo, personalidades do Estado da Bahia, e deixou o seu comentário, obrigado pelo carinho. Nosso companheiro Bruno Madeira, nosso correspondente lá do Rio, o Vitor Mariano de Recife, o Antônio de Matos, também a Meire Lazier, sempre com a gente, obrigado pelo carinho. Elias Theodoro, obrigado pelas palavras. Josias Miller, lá de Sacuarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aurora França, sempre com a gente, beijo. Eli Ferreira, obrigado lá de Pouso Alegre, de Minas Gerais. Lenício Ferreira, de Belo Horizonte. Nós vamos fazer também, hein? Todos os estados. Norberto Martins, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cachoeirinha, Maê Dena, obrigado. O Henrique Silva, aos correspondentes lá do Estado da Bahia, obrigado. Fiz aí uma homenagem. A grande maioria das personalidades do Estado da Bahia são tantos que não tem como a gente fazer todos. Francisca Esté, não tinha como, viu, Francisca, colocar todos em um vídeo só. Neto Cisato Vital, obrigado. O Jorge Tatsuta, lá do Japão, sempre com a gente. O Edney Davi, a Maria Helena Vilas Boas, beijo no coração. O Alexandre Lopes, o Adriano Silva, lá de Limoeiro, Pernambuco. Roseli Félix, dos Santos. O Caio Ceará, que é de Fortaleza, mas mora no México. Jorge Pereira, Antônio Dias de Pinhalzinho, obrigado a todos vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E de já, desejando a todos um feliz ano novo. Essa semana, vamos virar o ano. Venha com muita esperança de paz, de saúde, muitas alegrias. Mesa farta para todos nós. Claro, saúde, saúde, saúde. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. e até o próximo vídeo.